O campo reduzido no treino mostra bem como está a situação. Muita pressão. Restam apenas duas rodadas e para o Rio Claro é vencer ou vencer. Depois da derrota no final de semana, para se classificar, o Galo precisa dos seis pontos e torcer para que o restante da tabela não se saia tão bem. E o momento é de focar no que errou para que não aconteça mais. Principalmente a falta de concentração. A gente tentou focar no jogo, tomamos o gol antes dos dez minutos. Isso aí é uma pena porque a gente tentou, a gente falou com os jogadores que eles viriam para cima, até para reverter um resultado adverso na rodada passada. Infelizmente acabamos sucumbindo à pressão inicial da equipe de São Bernardo. O nosso time buscou bastante a vitória. Desde o início tivemos várias oportunidades, bola na trave. A equipe deles tiveram duas oportunidades e nessas duas eles conseguiram chegar ao gol. Mas a gente está focado. O trabalho continua o mesmo, a convicção continua a mesma. A gente ainda tem chance. Está complicado, mas ainda tem chance e a gente vai buscar. O adversário desta quarta é o Taubaté, que está numa situação bem parecida com o Rio Claro. O time tem 18 pontos, um a menos que o Galo Azul e também está na busca pela classificação. Apesar de vir de uma derrota, os donos da casa têm um fator muito importante a seu favor. Até agora perderam apenas uma jogando no próprio estádio. Estão com moral. E o técnico confessa que isso pode fazer a diferença, viu? Uma equipe que tem jogadores de força, a bola parada é o seu forte. O campo lá não oferece as condições ideais para a prática do bom futebol. E a gente vai ter que se adaptar o quanto antes ao gramado, ao estilo de jogo do Taubaté, para que a gente possa sair vitorioso. E quem sente bastante toda essa tensão são eles. Os goleiros treinam separados do restante do grupo, isolados, de olho não só na bola, mas também em tudo o que acontece na partida. Eles estão no bem fisicamente, tecnicamente, a cabeça boa, suportam qualquer tipo de pressão. O grupo é sensacional, cara. É difícil se achar dentro de um clube, um grupo que igual a gente tem. Todo mundo unido, todo mundo conversa, todo mundo miga, todo mundo. Isso reflete dentro do campo, né? Isso ajuda com que a gente dê um pique a mais, a gente queira cair de cabeça na trave realmente para ajudar os companheiros. E lá no terreno do inimigo, a situação fica ainda pior. Sabemos que a torcida lá vai, como parece, né? Então a gente procura deixar o que tem lá fora, lá de fora, né? Procurar ouvir, para que isso não afete nós dentro do campo. Não só o lado psicológico que a gente conversou um pouco antes, mas em si também a parte física e técnica do goleiro é primordial. Bom, o que todo mundo espera é que amanhã eles comemorem as finalizações, estes aqui as defesas, e na última rodada o grito de felicidade vem a lá das arquibancadas. Então a gente espera sair de lá vitorioso e consequentemente trazer o nosso torcedor para o último jogo aqui no sábado, buscando aí a vitória frente ao Nacional também.